Música Foi a 20 de agosto de 1917 que a localidade originalmente chamada Xiveve foi elevada ao estatuto de cidade da Beira. 111 anos depois, os munícipes dizem que a URB está em franco crescimento. Primeiro a começar por esse estádio, né, aqui em Plantar. Temos a drenagem, a bacia, que é hoje um grande centro turístico a nível dessa cidade. Temos grandes infraestruturas a nível da cidade, infraestruturas verdes, né, a nível da cidade. Caso da Praça dos Pescadores, a Praça dos Professores, que é uma das infraestruturas emblemáticas a nível da África até. Portanto, eu acho que conhecemos o grande desenvolvimento. O município da Beira cresceu muito. Como muita gente sabe, o município da Beira tinha vários problemas. Notou, mudou mesmo. Mudou bastante mesmo. Está limpo e fez muita coisa. Temos campo do estádio que está em Munhava. Temos bacia que está em Munhava. Mudou as coisas. Entretanto, os munícipes da Beira pedem mais vias de acesso. Eu gostaria mais que ele reabilitasse ou as ruas da cidade. Está um pouco péssimo. Sabido que a cidade é grande, mas ele tem que trabalhar mais um pouco. São ao Grande Hotel, uma infraestrutura em ruínas naquela urbe. O idil da Beira, Devis Semango, revelou estar à procura de parceiros para reassentar as famílias e reaproveitar o espaço. O Grande Hotel. Estão lá mais de 400 famílias. É preciso construir essas habitações no âmbito de reassentamento dessas famílias. O município não tem capacidade. O município vem falando com o setor privado. E o setor privado, quando chega lá, olha para o número de famílias, acaba não tendo capacidade também. Portanto, é um desafio, é uma preocupação grande, porque aquela área é uma área extremamente bem localizada. É uma área muito valorizada. Infelizmente, não conseguimos retirar as famílias, porque quer nós, quer o setor privado, enfrenta déficit financeiro para dar resultados. A cidade da Beira é a segunda maior do país, depois da capital, Maputo.